Meus amores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu vou estar explicando para vocês tudo que vocês podem estar fazendo com a jaca. E hoje eu ganhei mais uma jaca e vou estar falando para vocês a diferença da jaca dura para a jaca mole, que é a jaca manteiga. Aqui eu fiz bife do miolo da jaca, congelei a jaca, fiz porta-copo com a casca da jaca, fiz doce de jaca e vou estar dando várias dicas para vocês nesse vídeo. Está incrível, espero que vocês gostem muito. Gostando, não se esqueça de comentar bastante, deixar bastante like. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, porque está vindo muita novidade. Espero muito que vocês gostem da novidade, vou fazer com muito amor e carinho, como eu faço sempre. E vocês podem estar congelando tudo, o doce, fazendo a carne da jaca, deixando cozida, temperado, para você estar preparando, tira a gosto na hora que vocês quiserem. Então, vem comigo que eu vou estar explicando tudinho para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Bom dia, meus amores! O dia amanhecendo e hoje eu vou estar mostrando para vocês a diferença da jaca dura para a jaca mole, jaca manteiga e a jaca dura. Eu vou estar cortando aqui hoje mais uma jaca que eu ganhei e vou estar mostrando para vocês. Vou mostrar um pouquinho da minha esprantinha. Senhor, sou muito grata, muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Gratidão por mais um dia abençoado estar aqui ouvindo o canto dos passarinhos. Obrigado por mais essa jaca que eu ganhei e abençoe mais as minhas receitinhas. Abençoe a todos os meus amigos e meus familiares. Gratidão sempre! Quero agradecer do fundo do meu coração a todos os meus novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos! Espero muito do fundo do meu coração que vocês gostem do meu trabalho feito com muito amor e carinho. Obrigado! Então, meus amores, estou aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Retirei aqui, ó, a parte do meio da jaca todinho e já comecei aqui, ó, limpar para explicar para vocês. O caroço da jaca, gente, tem vários benefícios para a nossa saúde. Então, ó, não desperdiça, tá? E a diferença da jaca manteiga para a jaca dura. A jaca dura, ela fica sempre assim, ó, mais firminha. Ela não tem muita cola, né? Muito visgo, né, que se fala, o visgo dela. E ela também, para fazer doce, é melhor a jaca dura para fazer doce do que a jaca manteiga. A jaca manteiga, ela é ideal para você estar fazendo suco, sorvete. E a jaca dura é muito mais fácil de limpar ela, ó, até para tirar a primeira pele da castanha, que é a semente da jaca. Sai com muita facilidade. A jaca manteiga, ela como já é mais mole, até para tirar a primeira capinha da semente da jaca, que é a castanha, é mais complicado. Então, ó, retire a semente todinha e depois eu vou estar fazendo o que com o esfavo. Se eu não quiser fazer receita na hora, eu posso estar congelando o favo, os caroços para estar fazendo receita. Com os caroços dá para você estar fazendo caldo, farinha, farofa, colocar em carne, várias coisas, tá? Vou estar dando outra explicação para vocês também. Na hora de tirar o favo para ficar mais fácil, geralmente está assim quando a gente corta. Aí você aperta assim, ó, e faz assim, ó, que vira e os favos ficam todos soltinhos assim, ó, e fica mais fácil da gente limpar. Então, eu já expliquei para vocês como tirar o favo, a diferença da jaca manteiga para a jaca dura, tá? E vou deixar escrito alguns dos benefícios da jaca, que a jaca é muito boa para a nossa saúde, principalmente quem tem anemia, tá, gente? É muito boa. E aqui é esses favinhos que ficam aqui, ó, que muita gente não dá valor. Isso daqui é a carne desfiada da jaca. Você faz cada receita com isso daqui, ó, que é uma maravilha. Aí eu vou estar explicando para vocês como que eu tiro. Eu já expliquei para vocês como fazer o bife do miolo da jaca, aquela parte do meio que fica na jaca. Olha, fica um bife lindo, maravilhoso e muito gostoso. Vou mostrar para vocês como que fica o bife do miolo da jaca que eu já fiz. Olha, gente, dá para acreditar que isso aqui é feito com aquela parte do meio. E olha como que fica, olha. Como se fosse carne assada mesmo. Daqui a pouco eu vou esquentar um pouquinho para não estar comendo com pão, ó. Muito parecido com carne assada. Então, fica perfeito, ó. E vou mostrar para vocês também a jaca manteiga congelada para depois estar fazendo sorvete. Para vocês entenderem a diferença. Meus amores, eu comi até gelado. Depois que vocês fizerem essa receita de jaca, aprenderem a fazer do jeitinho que eu explicar, vocês vão me agradecer. Aqui, ó, a jaca manteiga congelada, gente, ó. Ela é tão molinha que ela aqui, ó, já está ponto, em ponto de fazer sorvete de tira. Daqui, ó, já pode estar batendo no triturador e está fazendo o seu sorvete, ó. Bem congeladinha e dura, minha filha, até uns nove meses congelada. Agora, estão gostando da dica? Estão gostando da dica? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com amigos e familiares. E vem comigo, porque tem muita novidade. E se vocês for um tipo de pessoa que nem eu, que gosta de aproveitar tudo, fazer receitas diferentes, ter paciência, porque tem muitas pessoas que perguntam para mim. Como você tem paciência de fazer essa receita, assim, eu tenho, porque eu gosto e faço tudo com muito amor e carinho para passar para vocês aí do outro lado, aprenderem e fazer também. Tem muitas pessoas que pensam que a jaca é só assim, só comer esse favinho aqui, ó, e o resto acha que não presta, né? Então, vocês estão vendo quanta coisa que dá para fazer. Vou acabar de limpar ela aqui todinha. E mostro para vocês. E é bem rapidinho de limpar. O cheiro de jaca é bom demais, né, gente? Quem é que gosta de jaca aí? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Da diferença da jaca dura para a jaca manteiga e como está aproveitando tudo da jaca. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Kiss Kiss. Bye Bye. Tchau, tchau. Na hora de tirar, passa óleo na mão, assim, ó, e vai esfregando, assim, ó, e que retira toda a cica, a nódia, a cola. E aí, gostaram? Viram quantas coisas dá para fazer com a jaca? E aí, gostaram? E aí